É o Grande Rio! Chegou a nossa vez, Grande Rio! E tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Queira o Grande Rio e dá um grito! Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente! É só chegar! E hoje é o nosso momento! É o nosso momento! Eu peço a cada vez a ser! E contem! E contem! E contem! E contem! E contem! Por a gente! Por a gente! Hoje nós vamos cantar! Corvão de coração! Vamos! E vamos! E vamos! E de rio! Por essa! Vamos lá, gente! Arrebenta! Ela é feita do meu lado! Chega mais! Chega mais! Bora, gente! A torcida! É isso! É isso! É isso! Que 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 – riu! É que é uma garota que confie aylei as uma pela cota, worda de magalha ouune! Já deu duque de caixinhas com o primeiro abração Salve Zeca, pavadinho, sua fé é o seu Pede uma gelada e compara brilhar o seu Pede uma gelada e compara brilhar o seu Já deu duque de caixinhas com o primeiro abração Salve Zeca, pavadinho, sua fé é o seu Ô, Jessé, Jessé Chegou a hora da menina encontrar Esse seu filho que tem tão longe de você Mas o moreno pelas ruas viaja O tomador que só aprende a viver Quando na vida tem também a ensinar Seus olhos lindam como o sol na hora E o mirado seu erê na caminhada Exigiada pela dança de ovo E pela doce beijada E como fecha que hoje foi Já deu duque de caixinhas com o primeiro abração Não esquece de ninguém Porque o pão do pão do rio Com as mãos de cheiro E trem de carro de calça Vem na tela, vem de trem O que tá dando de rio E o pão do 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 pão E o pão do 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 Música 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 Música